Tudo colocado aqui lá. Tudo bem encaixado. Mostrando os encaixos aqui, Zé. Aí, ó. Todos bem encaixadinhos. Zé, essas tábuas aí, mas pode tirar elas, né? Pode. Vou filmar lá por cima, ó. Aqui tem um pino de meia polegada. Isso aí. Aqui tem um pino de meia. Aqui tem um pino de meia.